Oi gente, o tema de hoje é um problema diário na minha vida e com certeza na vida de muitos, que é compras por impulso. Ai meu Deus do céu, compras, né? A palavra já dá aquele tique nervoso. Quando a gente recebe o dinheiro do mês parece que a mão coça enquanto a gente não vê o fim do dinheiro, entorrar tudo. Uma das minhas metas de todos os anos, eu não vou nem falar que é de 2016, porque é mentira, todos os anos eu falo sobre essa meta, que é gastar menos e comprar menos por impulso. Eu não vou dizer que eu cumpri 100% dessa meta, que também é mentira. Mas digamos que ultimamente, de uns meses pra cá, eu tô me controlando um pouco mais. E aí eu reuni algumas dicas que eu achei que são legais pra gente pensar juntos e tentar colocar em prática pra controlar esse impulso, porque afinal de contas não tá fácil pra ninguém, né? Então é legal a gente dar aquela segurada. Então, colocando em tópicos algumas dicas sobre como controlar esse impulso de comprar, eu pensei comigo mesma que o primeiro tópico legal pra você pensar logo que você ganha o seu dinheiro do mês é priorizar suas obrigações, que seriam o quê? Contas a pagar, né? As chatas das contas que vêm todo mês e que a gente tem que pagar porque não tem outro jeito. Quando você recebe o seu dinheiro e você pensa, nossa, eu vou comprar aquela bolsa que eu queria, ai, eu vou gastar, eu vou viajar, eu vou não sei o quê. Você primeiro pensa, não, primeiro eu tenho isso pra pagar, isso pra pagar, isso pra pagar. É chato, é um saco, eu concordo, mas é uma coisa que te ajuda a não meter os pés pelas mãos e depois ficar enlouquecida, né? Meu Deus, gastei tudo e agora? Dá pra fazer até uma planilha, se você gosta, tipo, se você sabe fazer. Então, não que seja, tipo, desenha ou coloca no computador, da forma como você quiser. Tudo que você tem pra pagar, primeiro, cartão, conta disso, conta daquilo, aquilo outro. Depois você faz um cálculo do que sobra. Com esse cálculo do que sobra, você vê como é que você vai gastar esse dinheiro. E vamos para o tópico 2, que seria priorizar os seus consumos. Ou seja, o que é mais legal pra você no momento? Viajar ou comprar uma bolsa? Comer num restaurante legal ou comprar uma roupa nova? Vai ter uma festa, então você vai gastar com salão? Então vamos pensar, será que vai dar pra comprar tal coisa se eu vou gastar com isso? Meio que fazer um esquema mesmo do que é prioridade pra você naquele mês. E a gente tem que tentar equilibrar, né? Ah, se não dá pra fazer tal coisa, então eu vou deixar pro próximo mês, nesse mês eu vou fazer tal coisa. Não tem jeito. Pra controlar a gente tem que se organizar, tem que ser organizada. Eu confesso que eu sou organizada com várias coisas, mas com isso, infelizmente, eu não sou muito. Mas eu tô tentando. O terceiro tópico que eu acho que influencia muito é site. Comprar pela internet é uma perdição. Porque você visita um site, daqui a pouco você visita outro, daqui a pouco você visita outro. Daqui a hora que você vai olhar teu cartão, você fala, meu Deus do céu, eu gastei, tipo... 50% do meu salário fazendo compras online. E eu era assim, principalmente com maquiagem. Porque eu tenho um pouco de preguiça de sair pra comprar maquiagem. Então, às vezes, eu tô pensando num batom X. Em vez de sair pela cidade, olhando cada loja pra ver o batom que eu quero, eu vou no site que eu sei que vai ter. Ou eu fico olhando os sites, que é muito mais prático, né? Afinal de contas. E vou lá e vou comprando. E vou comprando. O produto de beleza, pra mim, é uma praga. Porque eu vou comprando. Aí, quando eu olho, eu falo... Ops! Ah, acho que eu exagerei. Eu não faço mais isso. Eu não entro mais em Sephora, eu não entro mais no site da MAC. Tirei tudo no meu favorito e falei, chega. Primeiro porque eu meio que dei uma... Uma bela sossegada em maquiagem, assim. Eu, ultimamente, ando muito preguiçosa. Então, eu evito me maquiar, sabe? Eu passo aquele protetor no rosto. Me maquio pra fazer esses vídeos pra vocês. O que eu confesso é que eu tenho uma multa de uma preguiça. Tô um saco me maquiar só pra fazer vídeos. Desculpem a sinceridade, mas é um fato. Eu penso, nossa, eu tô em casa de pijama. Eu vou ter que me maquiar, porque eu não vou aparecer aqui de cara lavada, né? Enfim, voltando ao assunto. Então, eu parei de entrar em sites principalmente de beleza, porque não dá. E isso é uma coisa que gera o impulso, porque site é muito prático, né? Você vai olhando, vai lá, clicando e comprando. Frete grátis? Então, essa frase, frete grátis, é uma desgraça. Você se empolga, né? Nossa, frete grátis, uhul! Vamos comprar o site inteiro. Depois, você olha o prejuízo na conta. Quarto e último tópico que eu considero super importante, que eu tenho aplicado muito, é pensar. Meu, eu realmente preciso disso? Eu tô numa loja, ou mesmo num site, ou quê? Aí você fala, ah, que lindo! Mas será que eu preciso? Será que eu realmente tô precisando disso? Não é só uma coisa que, sei lá, de repente até vai ficar encostado. Eu vou olhar, eu vou comprar. Aí depois eu chego em casa e rola aquele arrependimento, né? Nossa, eu não devia ter comprado? Eu nem precisava. Ficar encostado? Comigo já aconteceu muito. No semestre, eu faço uma limpa no meu guarda-roupa e eu dou roupas, né? Eu costumava até fazer bazar, mas ultimamente eu tô preferindo doar, porque eu acho que tem muita gente precisando, né? E é legal doar roupa boa, né? Porque ninguém gostaria de ganhar uma roupa toda zoada. Por mais que seja doação, é legal você doar uma coisa que esteja em bom estado, né? E não rasgado, manchado, o que quer que seja. Quando eu tô doando, em 2015, antes de eu viajar pra Londres, eu fiz uma leva de doações e eu pensei, nossa, tanta coisa que eu compro que eu acabo encostando, sabe? Legal pra quem vai ganhar, óbvio, né? É bom que é uma doação legal. Mas, poxa, e o dinheiro gasto? E o espaço no armário ocupado sem necessidade? Então é legal a gente ponderar, né? Porque depois é o nosso bolso que vai reclamar das compras por impulso. Vamos pensar nesses tópicos e tentar colocar em prática. Uma meta para 2016 e uma meta de vários anos atrás também. Tá bom? Beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau!